O cara, o Corinthians tem cinco patrocinadores na camisa. Tem até... O Corinthians tem patrocinador até no rabo. Mas isso aí... Tá até na bunda. Tem, tem. Mas é quebrou, né? Hein? Mas quebrou. Quebrou, quebrou. Mas não quebrou nada, vai continuar pagando. Não, vai. Mas espera um pouquinho, Cajuru. Mas espera um pouquinho. Cajuru, essa parte da renda já está comprometida. Sim, mas ele... É com o Ronaldo. Sim, mas ele vai... O Ronaldo é sócio do Corinthians na camisa. É sócio, mas ele vai chegar participando já disso. Acabou. Ele não vai chegar com o patrocinador só pra ele. A chance do Adriano no Corinthians, e você matou a charada aqui de forma indireta. A chance do Adriano no Corinthians é o Ronaldo. É o Ronaldo. É o Ronaldo querer e ele quer. Então pode ser que dê certo. Pode ser que dê certo. E acho que vai dar. Agora, se ele... O escudo tem que ser... Ronaldo, olha aqui, ô querido. Presta atenção. Tu tá botando a sua... Já não é fácil pra um cara que veio falando que era torcedor do Flamengo, claramente se colocando como um torcedor do Flamengo, não é fácil chegar do jeito que ele chegou e conquistar o torcedor do Corinthians. A idolatria que torce o torcedor do Corinthians. Esse jogo ele já virou. Esse jogo ele já virou. E você tá colocando isso em risco. Cuidado. Olha bem a mão no fogo que você bota por quem você bota. Você tá botando na mão do Adriano. Fica esperto. André Henning, a amizade é o único amor que nunca acaba. Quando você tem um amigo pra te apoiar, pra te proteger, eu tô falando de mim mesmo. Eu sei, eu sei que você tá falando de você. Eu tô morando aqui no Rio de Janeiro, cara, por amizade. Eu sei. Entendeu? Se o Santos me chamou pra fazer o programa policial dele lá, que o César Filho tá fazendo, meu grande amigo César Filho, me oferecer uma baita grana, o Silvio, nesse momento difícil, eu falei, eu não vou. Tá vendo que eu não quero fazer programa de polícia, estupro. Mas você é uma pessoa... E segundo, porque aqui no Rio eu encontrei algo que eu precisava pra caramba, que era amizade, que melhorou. Você sabe como é que eu tava no começo do ano, como é que eu tô hoje. Eu sei. Quer dizer, então eu acho que o Adriano pode... Mas você tem crédito? Sim, mas o Adriano não tem. O Adriano não tem, mas o Ronaldo pode... Você definiu? Pode. O Ronaldo pode melhorar o Adriano na Libertadores da América. Pode. E o que o Corinthians precisa é a Libertadores. Se o Corinthians ganhar uma Libertadores, daí faz uma estátua pros dois. Acabou, é um abraço. Então não custa nada tentar. Se chegar na terceira partida da Libertadores, ele de novo fazer algo semelhante ao que ele fez no Flamengo, é o que você falou. Ele vai ser mandado embora, aí sim, ele vai ser execrado e aí ele não joga nem no Brasiliense. Aí acabou. Então, gente, peraí, o que a gente tá querendo discutir aqui, ele pode ou não ter mais uma chance? Pode. Baseado em quê? Você falou. Baseado num clube que tá querendo dar apoio a ele. Entendeu? Que é o Ronaldo. Não pagando 500 mil. O Ronaldo vai levá-lo pra balada, vai pra uma balada fechada, privada. Entendeu? Mais de nível, né? Sem amarrar ninguém. A não ser no final da noite, que aí ele já sabe como é negócio, né? Ele tem que ter medo do presidente do Corinthians. O perigo é o presidente do Corinthians. Ele também gosta de uma balada. Não, o problema não é isso, o presidente do Corinthians é louco. O presidente do Corinthians, na concentração da seleção brasileira na Copa do Mundo, de cueca, ele sai amamado. Duas horas da manhã. Ele é louco de amarrar no pé na cama. Entendeu? Agora, o Ronaldo é mais inteligente, cara, entre nós. Espera aí. O Ronaldo é mais inteligente. Ele deu uma deslizada aí, mas é mais... Acontece. Aquela deslizada dele, eu acho que não acontece de novo. Não. Aí o cara se arrepende, pode acontecer de novo. Não, não é isso. Eu acho que publicamente ela não acontece de novo. Se acontecer, ela acontece nos bastidores. Cada um faz o que é da vida. E aí é o problema dele. O Ronaldo é o Corinthians no Esporte Interativo Móvel. Adriano vai ou não vai para o Parque São Jorge? Mande agora. Timão para 34-34. Tem muito Corinthians. E ele não é comum, né? Os Corinthians estão divididos. Olha o que ele fez aqui. Olha o que ele provocou. Olha como a discussão fluiu aqui. Não é comum. Se estendeu. Timão para 34-34. Primeira semana é de graça para você que tem celular, Tim, e que vai acompanhar todos os passos dessa negociação com o Adriano. Dia 20 ele chega ao Rio. Que dia é dia 20, meu Deus? Dia 20 é... Quarta-feira que vem? Segunda. Segunda? Segunda. Daqui a uma semana ele chega ao Rio. Eu não sei, André. Eu não sei se ele... Sabe quando ele volta para a Roma? É isso que eu ia falar. Não volta nunca. Eu não sei se ele vai para o Corinthians, para o Palmeiras, para o Flamengo, mas ele não volta para a Roma. Ele vai pegar tudo. Se o que dizem é verdade... Ele fez isso com a Inter. Ele vai fazer com a Roma. Ele fez isso com a Inter, ué. Não volta. Dona Rosela, beijinho, tchau, tchau. E o Ronaldo falou isso na coletiva dele. A última coletiva do Ronaldo, ele falou sobre isso. Quando o jogador quer, não tem que... E ele falou. E o Adriano quer. Então, não vai ter jeito, bicho. Não vai ter jeito. Para levantar... Agora não é na Chatuba que ele vai, né? Mas ele vai arrumar algum lugar que ele vai sentar o bundão dele lá e não vai levantar. O fato dele não ter jogado nada na Roma, para mim, não significa nada. O Renato Gaúcho foi jogar na Roma, não aguentou naquela cidade, não aguentou o time, não aguentou o ambiente, vem embora. E ele era um craque. O Sócrates foi jogar na Fiorentina. Era um gênio. Uma vez só. Era um gênio, não aguentou, pronto, acabou. Uma vez o cara chegou, olhou e veio embora. Aí ele já é, pô... Não, mas ele só foi embora agora porque ele não podia ficar no Brasil, né? O Adriano com o clima que estava nele aqui no Brasil. Mas por isso que eu estou falando para você que o ar vai acabar. Disseram que ele não podia mais ficar em Milão, aí não pode mais ficar no Rio, agora não pode mais ficar em Roma, daqui a pouco acaba o lugar para ir, amigo. Acaba o lugar. É que nem o cara do Wikileaks lá, você viu? Não tinha lugar mais para ele ir. Onde ele era procurado, aprendeu. Ele pode aproveitar o agradável clima do Sudão. Pode jogar no Mazembe. Mas um lugar diferente. Agora o Ivo... O Sudão, Congo, tem climas agradáveis. Você falou do Sudão? O Sudão é legal. A Groenlândia também? Se você quiser um clima mais extremo. O Sudão eu lembro de uma namorada minha. Você namorou uma sudanesa? Uma namorada minha, plesbiteriana, entendeu? Que não queria sexo antes do casamento. Aí eu mandei um bilhete para ela, com muitas flores, e meti o seguinte na cabeça dela. Um baita poema. Segura aí. Tenho certeza que você vai falar. Vamos falar. Não tem morrer nenhuma. Amadeu, Tadeu, os príncipes do Sudão, entendeu? Até Valmet, porque só você não me dá, caramba. Pelo amor de Deus. Então, o Sudão é isso aí, caramba. Agora, você e o Ivo lembrou... Conseguiu ou não? E aí? Consegui, depois... Casou, né? Não, não. Casou. Foi, foi. Era uma jogadora de vôlei. Ah, é? Coisa esquisita, pelo amor de Deus, caramba. Peraí, até os príncipes do Sudão, pô. Agora, vem cá. O Cruzeiro... Você falou do grupo. O Cruzeiro é um time forte, André Henrique. É, claro que é. Está sendo arrumado. O Cuca é um baita treinador. O Cruzeiro vai contratar alguém também. Vai, vai. Vamos ver o Cuca da Libertadores. Todos os times estão muito fortes, senhor Jorge. Os brasileiros. O Cuca, eu acho que é o exemplo do cara que está fazendo bons trabalhos, batendo na trave. Vai chegar a hora dele, já, já. O Inter depende muito do título. O Inter de Porto Alegre depende do título agora, né? Depende de quem vai ficar lá mesmo pro ano que vem, né? Sabe qual é a grande interrogação, só pra encerrar? Ó, o Grêmio está arrumado. Está arrumado. Vai pegar um outro... Mas pra Libertadores está arrumado? Eu acho que está. Você acha? Eu acho. Vai pegar um outro... Pra Libertadores? Eu acho. O Inter também. Vocês estão indo desasmados. Competitivo. Eu acho. Eu acho. Eu acho. Ó, Inter também, se não se desfizer de todo mundo, né? O Cruzeiro, lindo. O Corinthians vai pegar um outro na pressa? Também acho que não vai mudar muito disso aí. Aí você tem o... O Santos eu quero deixar de lado. Qual é o outro? Fluminense. Fluminense. Arrumado. Arrumado. Vocês têm... Pra mim, a incógnita é o Santos. Pra mim, o outro. Eu quero saber se o Adilson vai encaixar. Vai. Se o Adilson encaixar no Santos, vai ser duro. Precisa de um centroavante aí. Mas é só... Quando respeita o Zé Eduardo... É, é... Precisa de um nove. Precisa de um nove. Eu tô achando que é um nove. E essa surpresa, né? São duas surpresas que o André Henning falou e que o presidente declarou. Uma tem que ser um nove. É, o Santos, pra mim, é o favoritaço vindo duas reforças. Tem o Pará, que não é confiável, e tem o Léo, que já tem idade avançada. O Santos também precisa de laterais. De bons laterais. O Cruzeiro tem bons laterais. O Fluminense tem bons laterais. E o Corinthians, na minha opinião, eu não concordo com o André Henning. O Corinthians, pra mim, desses times todos da Libertadores, hoje, é o pior time. Não, eu até concordo. Concorda? Em termos de brasileiro, sim. Mas eu acho que é muito mais atrás, não. Ó, daqui a pouco a gente vai falar desse levantamento. Essa pesquisa que foi publicada hoje no Estado de São Paulo, das marcas mais valiosas, dos clubes brasileiros. Dos clubes mais valiosos. Isso, dos clubes mais valiosos. Na verdade, não é do Estadão, é de uma empresa de consultoria. O Estadão publicou na edição de hoje, a gente fala disso já, já. Antes, uma dica da Embratel, pra você economizar fazendo 21. Sabia que agora você pode fazer DDD ilimitado com 21 por menos de R$ 1,00 por dia? Com a Embratel, você faz DDD ilimitado com 21, de fixo pra fixo, e paga somente R$ 29,50 por mês, já com os impostos. É menos de R$ 1,00 por dia. Dá só uma olhada. 21 apresenta Os Pagáveis. É em Pobrecinho. Seis da tarde, você tá esperando no ponto. O ônibus para, abre a porta, lotado. Cabe em 100 passageiros, tem 200. Sabe o tamanho do cantinho que você vai se encaixar? Aquele micro espacinho entre a roleta e o cotovelo no cobrador? Pois é, o preço do 21 é menor. Agora, por menos de R$ 1,00 por dia, você faz DDD à vontade, sem limite mesmo, todo dia, toda hora, pra qualquer lugar do Brasil. Ligue 10321 e inscreva-se. Tá barato pra caramba! É muito barato, né? DDD à vontade por menos de R$ 1,00 por dia? É pra falar o quanto quiser. São só R$ 29,50 por mês, já com os impostos. Por esse valor, você faz um 21 em telefones fixos, todo dia, a qualquer hora, pra qualquer lugar do Brasil. É 21 que não acaba mais. É DDD sem limite mesmo. Aproveita pra ligar pra sua família, pra aquele seu amigo que você não fala faz tempo. Liga pra todo mundo, porque pra perto ou pra longe, tá barato pra caramba. Ligue agora no 0321 e inscreva-se pra fazer DDD ilimitado com o 21. Experimenta! Muda! Faz o 21! Mais um intervalo aqui no Jogando em Casa. Na volta, vamos falar das marcas dos clubes. Falar em Marca, essa mensagem me faz lembrar do Chico Anísio, que graças a Deus já está sem aparelhos. Sem aparelhos, que é ótimo. E tomar a Deus. Um gênio, né? Pelo amor de Deus. A gente não pode ficar sem gênios. E o Chico é. O Chico é daqueles caras insubstituíveis. William. Chico, Tom Jobim, Chico Guarque de Holanda. Não, nada disso. Jorge Cajulú, senhor senhor. Esse é insubstituível. André Reni vai ter que participar dessa mesa todo dia agora, hein? Vai ver só. Porque, pô, não está trabalhando também, né, amigo? Fala a verdade. Não estou. Isso virou um Galvão Bueno da TV Esporto. Não, o jogo que é... Molezinha. Está com a vida mansa? Não, a vida... Você vai falar dos clubes mais... Deixa o pessoal acreditar nisso não, você está roubado. Você vai falar dos clubes mais valiosos? Eu vou dar um pau nisso aí. Calma. Segura. Segura. É depois do intervalo. O duro é que é nome de empresa. É perigoso até eu perder emprego. Cuidado. Mas é que tem uma sacanagem aqui envolvendo o Fluminense. É? Você vai ver. É uma incoerência. O campeão brasileiro foi injustiçado no ranking? Não, é uma incoerência. Calma. Você vai ver. Calma. Depois do intervalo. E hoje ainda tem a volta do futebol arte aqui no Jogando em Casa. A gente vai rir bastante. Voltamos já. Esporte Interativo. Paixão ao alcance de todos. A gente vai rir bastante aqui no Jogando 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 no J Tchau.